Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estavas já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Amém. Amém.